Eu, da forma justa como procuro agir na minha vida, quero aqui ainda terminar de formar o meu juiz de valor. E acho que a população que está nos assistindo também agora clama por isso. Então, nós podemos, não só pela Constituição, mas pela Lei 1079, independentemente do que o plenário vai deliberar, ou não em relação à aprovação ou não das contas da Presidente da República, decidir, num primeiro momento, num aspecto jurídico, posteriormente numa decisão política, o destino do país no que se refere à questão de estarmos destituindo a Presidente da República do seu cargo antes do prazo do seu mandato ou não.